Aleluia! Se a cada momento nos vemos, se investes a sumergir, as ondas atendem ao meu mandado, sossegar, seja o encabelar do mar, a ira dos homens, o jeito do mal, as águas não podem anaufragar, que levam o Senhor, o Rei do Céu e o Mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com vós estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço, te vem banir. De ondas do mal que encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandado, sossegai, sejam o encabelar do mar, a ira dos homens, o jeito do mal, E as águas não podem anaufragar, que levam o Senhor, o Rei do Céu e o Mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com vós estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia! 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 Deus.